Música Nova Erestim está há pouco mais de um mês de receber o Festival João de Barro. Esse festival que é tradicional da música popular e sertaneja, marcou época no município de Nova Erestim. E neste ano está de volta, prometendo ser um dos maiores já realizados. Esse festival está sendo possível graças ao projeto Nova Erestim Mais Cultura, onde a gente teve a feira no final do ano passado. E agora então teremos o Festival João de Barro, que é o nosso festival da canção. Graças à Associação Italiana Vêneta, que é a proponente do projeto Nova Erestim Mais Cultura. Então, é uma novidade nessa edição do Festival João de Barro, onde ele é organizado através da Associação Vêneta Italiana de Nova Erestim. Além da categoria local, sertanejo e popular, a gente agregou a categoria infanto-juvenil, para as crianças e jovens de toda a região poderem participar de um festival. E também, como uma grande novidade desta edição do 12º Festival João de Barro, que terá o ingresso liberado, ingresso gratuito, por conta do projeto Nova Erestim Mais Cultura, onde a gente captou recursos do Estado, para que a gente possa levar essa cultura gratuita para toda a nossa população municipal e regional também. E as inscrições já estão abertas? As inscrições abrem a partir do dia 12 de fevereiro, agora, até no dia 12 de março. E a comissão já está reunida, inclusive, quero aqui aproveitar e agradecer ao Aloysio Gomes, que foi o criador da primeira edição e participou de todas as edições do João de Barro, onde ele é o coordenador também do 12º João de Barro. E a comissão já está reunida, Obrigado.